E aí galera, que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês informações de Crash Bandicoot, mais precisamente pra falar sobre o Crash, o personagem Crash, porque a marca foi perdida há um tempo atrás, foi perdida não, foi vendida a Activision que tomou direitos da franquia e depois que foi lançado o novo jogo, muita gente não gostou, então desde então muita gente quer de volta o Crash Bandicoot. A marca Crash pra Sony, né? Ou talvez pra Noridog pra que a gente tenha um novo jogo feito pela Sony, né? Até porque foi lá que os jogos nasceram e que foram bons. E cara, recentemente teve uma notícia muito boa aí, que ainda é rumor, né? Levem tudo que eu falava aqui pra frente como rumor, tá? Mas pode ser que seja verdade, cara. É uma fonte bem forte aí e vamos torcer pra que realmente seja uma coisa verdadeira, porque se for verdadeira realmente vai ser muito louco. Mas olha só, vamos começar do começo. Ó, um cara aí que ele faz parte da empresa NECA, ele deu uma entrevista pra uma revista falando aí sobre os produtos da Sony, né? A empresa NECA é uma empresa que fabrica action figures, né? Brinquedos com direitos da marca Sony, né? Ou seja, ele pega personagens da Sony, né? Sei lá, o Kratos, os personagens do LittleBigPlanet, pega o Nathan Drake ou qualquer personagem que seja de propriedade da Sony e ele faz aí um action figure, né? Faz um boneco pra que a galera possa comprar, né? E recentemente, como eu falei pra vocês, ele deu uma entrevista pra uma revista, né? Ele falou, ó, eu vou falar exatamente o que ele disse aqui, tá? Primeiro parágrafo, ele falou o seguinte, abre aspas Em relação aos jogos modernos, entraremos fortes. Estamos trabalhando com a Sony em muitas coisas. Kratos, Nathan Drake, LittleBigPlanet e outros jogos estão prestes a chegarem às lojas em breve, tá? E, fecha aspas, né? E logo em seguida, depois que ele falou isso, ele completou essa frase falando uma coisa bem interessante. Olha só, abre aspas Estamos prestes a vê-los trazer Crash Bandicute de volta, o que é muito bom. Há algumas coisas grandes por lá, fecha aspas. Então foi isso que o cara falou pra revista, beleza? Então, pode ser que seja verdade, pode ser que ele tenha se complicado, né, cara? Eu não sei, mano. Normalmente, quando vaza esse tipo de informação, assim, de alguma empresa que fabrica, que tem direitos, normalmente é uma confusão danada lá dentro, né? Porque alguém pode ter espalhado um boato que vai sair e chegou no ouvido do cara e ele acabou falando, assim, acreditando que iria ser mesmo, né? Já aconteceu diversas vezes isso no mundo dos games, não é a primeira vez e nem a última que vai acontecer. Mas pode ser realmente verdade. A Sony pode ter conseguido de volta a marca Crash Bandicute de alguma forma, né? Sei lá, parceria ou comprou de volta mesmo. E ele realmente sabe disso e acabou falando o que não deveria, né? Então, pode ser verdade ou não. Mas temos a segunda pista aí, cara. Recentemente, teve um evento aí, né? Um evento da Sony Computer Entertainment of America. Eu falei assim porque eu gosto de falar esse nome, é bem legal. Sony Computer Entertainment of America. Enfim, teve um evento da Sony, tá? Que o Sean Layden, que é um dos caras mais importantes da Sony, né? E na PlayStation Experience, ele foi com a camisa do Crash Bandicute. Como vocês podem ver na imagem, né? Ele tava com essa camisa aí. Na época, todo mundo ficou ainda falando um pouco, né? Caramba, será que a Sony adquiriu? Surgiram alguns rumores, mas nenhum deles foram confirmados até agora, né? Então, fica aí que começa a segunda pista. Mas, ok. O cara ali de camisa do jogo ali não tem nada a ver. Todo mundo tem camisa do Crash, todo mundo não. Quase todo mundo que é fã do personagem tem camisa do jogo, né? Dos seus jogos preferidos. Então, ok. O cara só tem camisa do Crash e foi pro evento. Mas, se não fosse um tweet da PlayStation Midwest, do Oriente Médio, ela publicou um tweet, no Twitter, obviamente, com a seguinte imagem colocando o Crash e a palavra em cima. Procurado, né? Meio estranho, cara. Meio estranho. São eventos recentes que vão acontecendo, sabe? Primeiro, o cara aí na PlayStation Experience vai com a camisa do Crash. Depois, um cara falando em uma revista, dizendo que, ah, se eles estão prestes a pegar a marca Crash, periculto e voltam, que vai ser bem interessante. O cara que faz bonecos com propriedades da Sony. Ou seja, a empresa oficial que faz os action figures oficiais da Sony, cara. Falou isso, sabe? O cara lá de dentro. O cara aqui é o chefão da parada. E depois, um tweet da Sony que mostra a imagem do Crash, como se fosse numa parede ali, colocando a frase procurada. A frase não, a palavra procurada. Então, realmente é uma pista bem interessante. São algumas coisinhas aí que o pessoal tá juntando, que tem acontecido recentemente, que podem elevar o indício que realmente a Sony adquiriu, ou vai adquirir, ou tá em negociação. Enfim, pra pegar o Crash Bandicoot de volta, né? Então, é bem interessante isso. Eu tô bastante ansioso pra ver o que vai acontecer, né? Segundo aí, inclusive, outros rumores, tá falando que a revelação viria na E3 2016. O que seria uma bomba, né? Todo ano a Sony tá revelando algum jogo, alguma coisa que muita gente quer há muito tempo, né? Pra quem não lembra, ano passado tiveram vários jogos assim também. The Last Guardian foi um deles, né? E agora, possivelmente, esse ano, em 2016, a Sony estaria essa bomba aí, né, cara? Imagina, lá na E3 não aparecesse nada. Só aparecesse o nome Crash Bandicoot ou personagem, sabe? Andando assim. Mano, a E3 ia cair, mano. Ia cair naquele lugar, ia ser muito louco. A internet ia pirar. E todos os fãs do Crash, com certeza. Eu sou um grande fã do personagem e quero muito que ele volte à marca PlayStation. Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos ver se a Sony vai se pronunciar, né, cara? Porque, assim como eu falei, um cara que faz produtos oficiais da Sony falou isso, né? Então, vamos ver o que a Sony vai falar. Se ela vai comentar sobre o assunto, desmentir. Se ela vai ficar calada. E talvez, na E3, a gente saiba de alguma coisa oficial, né? Então, o negócio é aguardar qualquer informação, qualquer atualização sobre o assunto que eu trago pra vocês. Por enquanto, a gente só pode especular e ficar torcendo pra que seja verdade, né? Comenta aqui embaixo o que você achou sobre isso. E se você tem alguma pista, alguma teoria, sei lá, mano. Comenta aqui embaixo que vai ser interessante eu saber. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal. Abraço e fui.